Eu queria que desse uma palhinha do que está acontecendo no setor, fala aí um minutinho do que está acontecendo no setor de fundos imobiliários, teve uma atrização grande hoje, certo? Exatamente, então hoje teve uma atrização grande de shoppings, acho que o mais importante é mostrar aqui um consórcio de fundos de shoppings comprando um shopping de uma empresa listada, acho que já consegue chegar num estágio de maturidade bem interessante, o fim do ciclo da taxa de juros já começa a colocar os fundos imobiliários ainda mais em evidência, lembrando que se nós olharmos aí para os últimos oito meses, dez meses, eu já vinha comentando com todos os nossos assinantes, com a nossa base, de que a gente via realmente já, vislumbrava que os fundos aí, principalmente os de tijolos, começariam a ter o seu real valor, as pessoas começarem a olhar mais para o metro quadrado, enxergando menos valor financeiro e mais valor imobiliário, e isso começa a acontecer e já tivemos aí uma rampazinha de alta já que já foi cumprida, mas eu acho que o mais importante é de que o cenário de juros traz para os fundos imobiliários uma possibilidade de você conseguir acomodar a estratégia dentro de uma carteira diversificada. Então, a mensagem mais importante é essa. E para concluir, a gente consegue chegar hoje num nível de maturidade bem diferente do que a gente tinha lá em 2016, quando nós tivemos também essa retomada. Então, seis anos depois, num outro momento da indústria, três vezes maior, acho que uma condição bem mais interessante para aproveitar. Qual das alternativas não é um indicador usualmente utilizado na análise de fundos imobiliários? Primeiro, dividend yield. Segundo, preço de valor patrimonial. Terceiro, ROIC. O quarto, Enoai. É o que não é, né? O que não é. Não é. Então, ali está fácil, né? A A é a que mais se fala, PVP se fala muito também, Enoai fica uma característica mais voltada para shoppings, que é o resultado operacional líquido. Então, ROIC, alternativa C de casa. Exato. Exato. Baroni, você acertou aqui, mas fala um pouquinho desses indicadores, né? E acho que é até legal falar do dividend yield, que muito investidor olha somente o dividend yield e, para mim, esse é o maior erro que as pessoas cometem em fundo imobiliário. Primeiro, você concorda com isso e por quê? Eu acho que, assim, é um erro natural, né? Ou seja, as pessoas intuitivamente procuram onde tem o maior rendimento. Até aí não está nada de errado. Acho que o problema é você parar aí. Então, você procurar uma carteira de mais rendimento, dependendo da composição da sua carteira, tudo bem. O que não pode é você parar somente no rendimento. Porque todo investimento, ele é pautado em risco, retorno e liquidez. Não tem problema nenhum você procurar um que tenha mais retorno. Mas aí você tem que saber equacionar isso dentro do risco e saber qual é a liquidez desse ativo também. Então, é o erro mais comum, é o erro mais natural. Porém, a gente consegue entender que, às vezes, é uma falta de derivar um pouquinho mais e compor uma estratégia mais ampla. Muito bem, Baroni. Parabéns, você acertou. Baroni. Baroni. A CIDADE NO BRASIL